O seu olhar me desarmou totalmente meu amor, me deixou livre para voar ao seu encontro com o coração desejando amar você, foi assim desejando te amar que finalmente eu te amei e tenho que confessar, despi pra ti o meu coração, me mostrei por inteiro e vivo na emoção de me entregar a você e você sendo tal dona de meu coração a quem pertence as rédeas dessa paixão, me despedi da vida de solteiro, deixei que entrasse em meu mundo querendo eu entrar em teu mundo verdadeiro, amor meu, inspiração de minha poesia, sou forte e valente, mas também sou sensível e sei reconhecer a sensibilidade de um amor, te apresento minhas fragilidades, olho pra você e vejo coisas fantásticas só em teus olhos, deixo de lado todas as fragilidades para viver ao seu lado o amor de verdade e eu não tenho dúvidas minha paixão que fiz a escolha certa no momento em que disse sim ao amor que você me aceitou e hoje somos um casal apaixonado, ah meu bem se eu te amasse mais do que te amo agora não teria certeza que tenho de que vivo, eu vou te amar assim por essa vida fora, guardando pra nós dois a causa, o motivo, a razão hoje é você a minha escolha, amanhã quem sabe serei eu a escolha sua, a escolha do seu coração se você disser sim mais uma vez e todos os dias talvez possamos ser felizes juntos hoje eu te dou o amor que eu tenho um amor que sorri, um amor que chora até mesmo um amor que sente saudades um amor que não quer ir embora um amor que não olha o tempo, um amor que voa ao encontro, que amacia a alma, encanta, fantasia, deseja, realiza o sonho ah o amor que partilhamos dessa conexão linda que temos e hoje eu sei que o amor esse nosso amor que vivemos é de arrepiar a alma, de encantar a paixão, de viver a emoção e de sonhar a todo instante com amor desse jeito que nunca imaginei que houvesse no mundo inteiro na minha vida, ninguém duvida que você é tudo e eu vivo por você amor, vivo por você e o amor que só aumenta aumenta, de minuto em minuto só aumenta e então eu me entrego mais uma vez a esta paixão porque quando a gente ama alguém de verdade esse amor não se esquece o tempo passa tudo passa mas no peito o amor realmente fica grudado gravado 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 o amor permanece não é? é o tempo que passa a vida o sentimento que não cabe no peito o coração que é pequeno demais mas cabe todo esse amor gostoso não é? saber disso amor o amor por isso agora eu compartilho contigo essa paixão linda que vivemos que temos hoje eu sei e amanhã também saberei e entenderemos que eu só sorriria hoje se fosse o seu amor só seria feliz se tivesse essa mulher tão linda ao meu lado você paixão minha que me olha com olhar terno carinhoso as vezes até mesmo um pouco malicioso mas é isso é o amor que temos que queremos e que vivemos é um amor um amor de verdade um amor de agora e pra sempre um amor que nunca mais nos deixa tristes só contentes só contentes o amor que o destino nos uniu nos colocou diante e agora ninguém duvida porque você é tudo na minha vida na minha vida na minha vida na minha vida você é dona desse meu coração vida e como eu disse antes te entreguei as rédeas do meu coração Te entreguei a minha vida Pra que você me amasse E amemos-nos uns aos outros Eu e você, anjo da minha vida Minha donzela, minha alma, meu coração Quero seu amor E de amor viver pra você Sofrer também, mas amar Amar e me entregar em teus braços Como você se entrega aos meus Nos braços da paixão E na sua alma, minha doce mulher Em teus encantos femininos Nos teus gemidos ardentes Suspiros O amor De meus lábios quentes Que te desejam Que te amam Um beijo Em teu corpo Na intimidade escondida O sentimento A flor da pele, minha querida O teu céu O meu amor Beber de teu mel No enlevo de teu mel No enlevo de seio teu Saborear a esperança Tremer Sentir 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 Na tua cheirosa trança Quero sonhar Quero Dormir Vem anjo Vem anjo meu Vida minha Doce paixão Viração Suspiros ao vento da noite Ao entardecer Ao entardecer Quero viver esse momento E morrer com você de prazer Se entregue a mim Seja minha Minha mulher Minha donzela Minha princesa A mulher mais bela Do toque sutil Que me faz sonhar Em ter sua companhia É tudo o que peço amor Quero todos os dias Por você me apaixonar Pelo beijo De canto de boca Porque aquele teu Cheirinho gostoso Aquele beijo Malicioso Na orelha Ah, o olhar apaixonado O abraço aconchegado Vontade de te morder Beliscar seu bumbum Morder Te beijar Te encantar Te encantar Fazer amor Um amor Uma paixão Tê-la em meus braços Desmaiada de emoção Sussurrando baixinho Quero mais amor Me dá prazer Me dá prazer Quero em teu seio morrer Beijar Beijar-te 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 E te encher do mais puro prazer Esse é o amor que digo Desse seu poeta Muito mais que um amigo Um eterno amor Um amor que vive Um amor que vive Um amor que sonha Um amor que deseja O seu amor Pra toda a vida Te amo minha querida Um beijo gostoso Um beijo gostoso do seu mineirinho Poeta Apaixonado Apaixonado por você querida Receba um beijo Um beijo gostoso E apaixonado Um beijo com vontade De mais beijo Um beijo com desejo De saudade Com desejo De você Tem piedade Desse seu poeta Apaixonado E se entregue a mim Vem para os meus braços Correndo Sem demora E fica comigo Meu bem Nunca mais Ouse Ir embora Te amo vida Te amo de montão Confira sua inscrição Em nosso canal Joinha E abra seu coração Nos comentários Um beijo gostoso E apaixonado Do seu poeta Que te ama muito